Tia, você tá muito ocupada? Você veio falar sobre o vizinho? Não, 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 não é sobre isso não. É uma outra coisa. Então fala logo. Esse aqui é o meu amigo, o... Sempre esqueço de perguntar o nome dele. Como é seu nome? João. O João. É o meu amigo João. Eu vim trazer ele pra ele morar com a gente. O que significa isso, Poliana? Mas onde você se... Vamos almoçar. Assim você pode gostar dele, assim como eu gosto. Ô Nancy, por que você não senta e come com a gente? Ah, Poliana, seria tão fácil explicar pra qualquer pessoa por que eu não posso sentar na mesa, mas pra colocar isso nessa sua cabecinha bonita, colorida e cheia de borboletinha voando, vai ser difícil, né? Eita, primeiro pai, né? É água. Ele tá com fome, tia. Nossa, não precisa nem dizer, né? Espera até chegar a sobremesa. Sabia que aqui tem sobremesa todo dia? Eita, tô aqui espribada mesmo. Tia, era tão lascada que nem dinheiro por farinha a gente tinha. João, é engraçado, né, tia? Querido, você pode usar um garfo, tá aqui, olha. Pra ser conheçado muito mais. Eita, comi tanto, tô de bucho cheio. Fico feliz que você tenha comido bem. Muito obrigada, tia. Fazia tempo que o João não comia assim. Fazia mesmo. Por isso que eu tô toda de galamido. Ai, que bom. Que bom, né? Agora é a melhor parte. Pena que a gente tá quase cheio. Devia ser ao contrário, né? Primeiro a sobremesa, depois a comida. Aí a sobremesa é virar comida. Você é engraçada mesmo, falando tudo que vem na cabeça. Isso é bom mesmo. Melhor que morrozar. Eu disse. Você não vai comer não? Estou satisfeita. Então passa pra cá. Tia, o que a senhora acha do João vir morar com a gente? É, Poliana. É que ele é novo na cidade, tia. Ainda não arranjou o lugar pra ficar. Aí eu pensei. Como você tem tantos quartos, por que não? A minha mãe sempre dizia que a presença da criança melhora o ambiente e fica mais animado. É, Poliana. Escuta. Eu quero que você saiba que... Tia, você me acolheu no momento que eu mais precisava. Por que você não pode acolher o João? Vamos conversar. Com licença. Como é que você traz o menino de rua pra dentro de casa? Ele não é menino de rua. Ele tem mãe, pai. Só que tá tudo lá no Ceará. A gente tem que ajudar ele. E por que o pai e a mãe dele não vieram com ele? Ele ainda não me explicou. Hum. Então eu não posso, Poliana. Não posso adotar simplesmente uma criança que eu encontro na rua. O menino que aparece aqui na porta, dizendo que não tem pai nem mãe, eu posso me comprometer, Poliana. Como? Você só vai estar ajudando o menino. O que isso tem de problema? É contra a lei, Poliana. E você nem sabe se ele é perigoso ou não. Não é. Isso eu tenho certeza que ele não é. Ah, tem certeza? E como? Chega, Poliana. Chega. Vai lá e manda ele embora. Coitado, né, tia? Se você não fizer isso, eu vou ter que fazer do meu jeito, chamando a polícia. Não quer chamar ninguém, não. Não, não, João. Espera. João, espera. Eu não sou menino de rua. Eu sei disso. Espera só mais um pouquinho. Eu vou dar um jeito nisso. Ah, vá por baixo da régua. Você não pode me ajudar nem sua tia. Desculpa, João. A culpa foi minha. Eu que não fiz a apresentação direito. Peguei minha tia Luísa de surpresa. Por isso que ela reagiu assim. Não era, mas foi. Não era o protege daquilo. Só me nasquei. Sabia que o patiado não me ama gostar de mim. Calma, João. Vai dar tudo certo. Prometo que vou arranjar um lugar pra você ficar. Isso não é responsabilidade sua, não. É minha e eu sei muito bem me virar sozinha. João! João, João, pra onde você vai? Não sei. Tchau. O menino já foi embora? Já foi. Que ótimo. É que ele não tem ninguém pra ajudar ele. Só eu e você. Se ele sobrevive na rua, eu tenho certeza que ele vai ter um jeito de se arrumar. Tenho pena dele.